Tu sempre vai investir não com foco em dinheiro, não com foco em ter uma rentabilidade, tu vai investir para acumular a quantidade de patrimônio que tu precisa para aquilo que tu quer fazer. Tu quer fazer uma viagem, tu quer comprar um carro, tu quer comprar uma casa, sei lá, tu quer viajar, tu quer morar em outro país, tu quer alcançar a independência financeira, tu tem que saber o valor para isso. Sabendo o valor para isso, o que acontece? Tu consegue ver quanto que tu precisa investir por mês e aí, com base no prazo que tu tem, tu vai ver onde que tu precisa investir, certo? Se é curto prazo, se tu tem menos de 5 anos que tu vai precisar resgatar esse dinheiro, não veja por que investir na bolsa. Na bolsa estão guardados, os maiores tesouros da bolsa estão no longo prazo. Se tu não está com foco no longo prazo, nem te oriento a entrar na bolsa, tá? Basicamente isso, de forma muito direta e reta. Não adianta nada ter um monte de dinheiro e não fazer nada, tua vida vai ser um marasmo. Tu tem que fazer as coisas que tu quer fazer. Investimento é pra tu ter tranquilidade e conseguir ter a vida que tu quer ter, ao invés de ter só a vida que dá.